Música Pensando que no próximo ano eles iam ir para uma escola diferente, ter oito professores, eles tinham que ter uma rotina de estudo muito mais organizada do que talvez aqui. A gente pensou que esse projeto realmente ia possibilitar que eles se organizassem. E eles precisam terminar esse ciclo, o quinto ano, sabendo procedimentos e habilidades básicas, que é o ler para estudar. A primeira coisa que a gente trabalhou em sala foi o ler. Ler os textos científicos, depois disso eles tinham muita dificuldade em saber o que era importante. E eles queriam grifar tudo. E a gente teve que mostrar essas estratégias. Esse movimento começou coletivo, então eu estava lá na frente, grifava junto com eles o texto. Depois a gente passou para grupos, desses grupos a gente passou para duplas. E aí por último eles grifavam os textos sozinhos. Eu grifo a parte desse texto e do outro e eu consigo ligar as coisas. E fica mais fácil de eu interpretar. A gente começou a transpor essas ideias para os esquemas. Eles aprenderam a ter um poder de síntese. Você poder ler um texto e na segunda vez, quando voltar nesse texto, retomar as suas próprias anotações, o seu próprio entendimento, é extremamente rico. Bom, eles já tinham se apropriado dos textos, já sabiam essas ideias principais, fizeram os esquemas. Depois disso a gente começou a se apropriar de como apresentar um seminário. Tanto é que a gente fazia os ensaios, assistia, via o que podia mudar, todo o restante da sala contribuía. Esse trechinho fala um pouco sobre o desmatamento, de fato, mas fala sobre os últimos, as últimas árvores, os últimos peixes. Hoje eu tenho orgulho de mim mesma, porque eu consegui aprender, conseguir captar mais rápido. Hoje eu tenho orgulho de mim mesma, mas fala sobre o desmatamento, mas fala sobre o desmatamento, mas fala sobre o desmatamento.